Olá para todos, estamos aqui em mais uma semana para continuarmos com os nossos vídeos de biologia do pré-vestibular social, pré-vestibular social e hoje fazendo a continuação dos estudos dos ácidos nucleicos, de uma introdução ao estudo dos ácidos nucleicos, vamos falar sobre a duplicação do DNA. Esse tema está aprofundado no capítulo 22 do módulo 1 da nossa apostila, do nosso módulo. O nosso módulo 1, do seu capítulo 22, descreve e discute e aprofunda muitos dos temas que serão aqui introduzidos. Então, retomando o que foi dito na aula anterior, na videoaula anterior, é que o ácido nucleico RNA e o ácido nucleico DNA fazem parte das biomoléculas que constituem uma célula. E hoje a gente vai discutir o ácido desoxirribonucleico, ou DNA ou ADN. Por quê? Porque o DNA é considerado o material genético das células. Há uma relação que vocês podem discutir com os seus mediadores do DNA com os genes, com os cromossomas das células. Então, é importante a gente ter essa ideia de que foi comprovada a partir de diversos estudos, desde a década de 30, década de 40, década de 50, de que o DNA é realmente o material genético das células. E aí nós temos à esquerda uma foto de dois pesquisadores na Universidade de Cambridge, Watson e Crick, que demonstraram na década de 50, esse modelo helicoidal, chamado helicoidal, porque ele tem o formato de uma dupla hélice, como nós explicamos na aula anterior, na videoaula da semana passada. E essa estrutura é fundamental, nós vamos ver daqui a pouquinho, para a duplicação do DNA, uma duplicação que é chamada de semiconservativa. Então, a gente consegue ver à esquerda esses dois pesquisadores discutindo esse modelo, que é representado com essa seta azul para a direita. Lembrando que as bases nitrogenadas, elas pareiam de forma idêntica, ou seja, o número de ligações adenina com timina e citosina pareia com guanina. Há estudos que mostram que o número de bases nitrogenadas fazem essa ligação específica, a partir de pontes de hidrogênio. Então, nós temos duas cadeias antiparalelas, é como se tivesse uma subindo e a outra descendo, e elas se conectam, elas se complementam a partir do pareamento das bases nitrogenadas. Adenina com timina, citosina com guanina. É sempre assim, desta maneira. Lembrando que no RNA, que é uma fita única, não é uma fita dupla como o DNA, nós temos algumas diferenças. Nós falamos isso na semana passada. É outro açúcar. Há uma base nitrogenada, eu não vou falar aqui para vocês verem, para, melhor dizendo, instigar a lembrança de vocês. Qual dessas bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina ou guanina, estão presentes no RNA? Qual é a diferença existente? Isso é importante porque muitas das vezes cai em vestibular. Então, aqui vocês têm na parte de baixo, dessa figura aqui no meio, colorida, essas ligações da timina com adenina, da guanina com citosina. Então, adenina com timina e citosina com guanina. É sempre essa união, esse pareamento que ocorre nas bases nitrogenadas, que compõem o DNA ou ADN, do áxido, desóxido e ribonucleo. Então, voltando, o DNA é um material genético das células. A molécula de DNA é helicoidal por causa desse formato. E tem duas cadeias antiparalelas, porque imaginamos que uma está subindo, e ainda a outra está descendo. E elas se complementam, essas duas fitas, devido ao pareamento dessas chamadas bases nitrogenadas. E aí, como é que ocorre a duplicação semiconservativa do DNA? Ela ocorre devido à ação de diversas enzimas que abrem essa cadeia. Olha aqui a foto esquerda. Temos a molécula inicial, guanina e citosina, guanina e citosina, timina e adenina, adenina e timina. E essa molécula se abre por causa de enzimas. Não vamos discutir aqui todas as enzimas envolvidas. Mas uma enzima permite a abertura dessa molécula para que ela possa ser duplicada. E, posteriormente, há uma complementação com moléculas novas, que estão aqui descritas em cinzas. Então, a etapa 1 é esse desenrolamento dessa dupla hélice. Novos nucleotídeos são integrados em uma sequência determinada. E aí, sim, uma enzima muito conhecida, que cai muito em prova de vestibular no Enem, é a DNA polimerase, que ela vai possibilitar a inserção dos nucleotídeos. Lembrando o quê? Que os nucleotídeos são as moléculas, os monômeros, os constituintes dos ácidos nucleicos. Como os aminoácidos são das proteínas, os nucleotídeos formam a molécula de DNA. Vimos isso também na semana passada. E a duplicação do DNA, importante, ela é semiconservativa. Por quê? Nós temos sempre na duplicação da molécula de DNA, que está aqui em azul, a manutenção de uma fita e a manutenção de outra fita em cada molécula. E aí, a outra fita que é constituída, é formada para compor a molécula de DNA, é nova. Então, temos uma molécula de DNA formada por uma fita, entre aspas, antiga e uma fita nova. Então, por isso esse termo fundamental de que a duplicação do DNA é semiconservativa. Muitas das vezes se pergunta isso também nas provas. Pergunta se a molécula de DNA, a duplicação é conservativa. Isso muitas das vezes confunde. Ela é semiconservativa, porque metade da molécula original de DNA é mantida na nova molécula que é replicada. Então, DNA original, a A, aqui onde tem essa figura A, eu excluí as outras duas que tinham, porque elas mostravam isso. Uma fita azul e outra toda vermelha, por exemplo, e outra toda fragmentada. Vermelhinho e azulzinho, vermelhinho e azulzinho, azulzinho e vermelhinho. Eu excluí para facilitar o entendimento nesta nossa apresentação. O DNA original, após uma rodada dessa replicação explicada, temos uma molécula antiga azul e uma molécula nova em vermelho. Então, a molécula se abre e novas moléculas de nucleotídeos se encaixam, pareiam novamente, gonina, cetosina, gonina, cetosina. E isso é fundamental depois, vocês podem também discutir com seus mediadores, seus professores, seus tutores, mediadores, nas fases de duplicação celular, por exemplo. Bom, essa é uma visão geral do que está contido no capítulo 22. A gente novamente vai sugerir a vocês, como sempre, que essa leitura do capítulo, que as atividades existentes no capítulo 22 sejam desenvolvidas por vocês, que vocês usem essas atividades como um exercício, e as dúvidas e aprofundamentos e as discussões sejam realizadas com o mediador de vocês, com os seus mediadores. A gente gostaria de agradecer mais uma vez o acompanhamento que vocês vêm fazendo nas nossas videoaulas, que vocês continuem cuidando da saúde de vocês, dos seus familiares, amigos, dentro do possível respeito e isolamento social, fiquem em casa, postura higiênica, lavando sempre as mãos, cuidado sempre com isso, evitem aglomerações e um grande abraço de toda coordenação de biologia para vocês. Vamos continuar trabalhando para que a gente possa mitigar os danos causados por essa infeliz pandemia e que todo cuidado é pouco, para a gente evitar ficar doente e contaminar nossos próximos. Um abraço e até a próxima.